Aí, tamo de volta aqui, galera. Vambora com Warriors Orochi 4. Simbora, sem perder tempo, vamo lá, mano. Defesa do Reino Místico. Susano, porradaria, vambora. Pula, pula, pula tudo, pula tudo, pula tudo, pula, pula, pula. Cara, eu vou jogar só de Susano nesse vídeo, galera. Tamo nóis de Susano. GG, mano. Olha a espada do cara! Eu não acredito. Olha como é que ele anda na montaria, mano, com perna cruzada. É muito foda. Tem que matar 900 inimigos usando magia, cara. 900 inimigos usando magia. Olha, um grifo! Era uma vez um grifo? O mês especial do Azo Horóis 3. Vamos usar Genkidama. Adeus, grifo! Cara, eu caguei pra fazer o objetivo. Eu vou só zergar, mano. O Susano tá aqui. Nossa Senhora, o Susano! Ah, a música tá bugada nesse episódio aqui, tá, galera? A música, de vez em quando, dá uma bugada nesse jogo. Eu não sei explicar por quê. Vou matar esse grifo aqui. Vou matar esse grifo aqui. Vou matar esse grifo aqui. Especialzão. Hum, espada. Caralho, tem cicloque do nosso lado agora. Tem criatura mágica do nosso lado. Vamos vim pra esse lado aqui. Vamos vim pra esse lado aqui. Hum, esp... Ah, o mesmo especial, mano. Esse aqui pode ser diferente do especial dele. Esse aqui pode ser diferente do especial dele. Vou usar Genkidama pra matar esse fantasma aqui. Ah lá, o bicho não para a gente... Pronto, matou. Vamos vim cá pra cima agora, matar os inimigos. Vai, Susano. Especialzão. Olha como é que ele cai no chão, mano. Pronto, matou. Pronto. Ele cai no chão, é engraçado. Pronto. 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 O que que era pra fazer aqui mesmo? Acho que os aliados tem que chegar aqui, né? Não sou eu que tenho que chegar aqui. O aliado chega ali. Ah, olha lá. Porra, o Dodomeki apareceu do nada, mano. Tá de sacanagem o Dodomeki. Tá, o velho vai matar o cara. Não, não. Especialzão. Genkidama. morreu caramba mano explodir todo mundo oi 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 é salizõ Suzano precisa de um pouquinho mais de dano, mano. Acho que eu não peguei combo pra ele. Ele tá bem OP, mas... Ai, derrotaram um Ciclope meu. Quem foi que derrotou um Ciclope meu? Não faz sentido. Já aquela game que deu uma marota aqui. Ah, acabou. Não acabou a missão, né? É, mas... É, mas... É, mas... E aí O símbolo está aqui ainda galera Meu Deus em Macaco E aí Caramba, mano, que demora. Aí, morreu. Falta só matar mais umas cópias dele. Especialzão. Tem que dama pra terminar a missão. Falhamos uma, né? Vamos completar outra. Falta só matar mais umas cópias dele. Falta só matar mais uma cópia dele. Por favor. Aosu, por favor? Aosu, por favor. Aosu, por favor. Morreu. Pera, quem é que tá aqui? Nossa, mais duas cópias dele. Será que se eu matar o que seja lá quem for que tá aqui, acaba? Ah, é uma cópia também! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vem aqui. Eu não vou me derrubar! Eu não vou me derrubar! Eu não vou derrubar! Eu não vou derrubar! Não vou derrubar. Eu não vou perder de ter cuidado. Eu não vou derrubar! Eu nãoBS. Ou quem toda a equipe está fazendo o que... Eu não vou derrubar! Eu não vou derrubar! Quando eu derrubar! Isso que eu faço de intenção. Então, eu não vou derrubar! Eu não vou derrubar! Tem que eu vergonha aqui! Eu não vou derrubar! Eu não vou derrubar! E aí E aí Como a não pegou Não pegou em cheio cara Kikitama Boa morreu Kiyomori Ah mano E aí Galera Olha a patona dele mano E aí 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 O Xi também é um deus Beleza Me livrei do suficiente pra gente conseguir aqui Eita porra Uma missão secundária Pera qual que é secundária e qual que não é Uma armadilha para o reino místico Olha Pera aí Deixa eu ver se o Suzano tá com os combos galera Ah ele não tá com os combos Vamos pegar Vamos jogar com mais Suzano Vamos jogar com mais Suzano galera Não tô nem aí Vamos lá Esse velho Cara não vou pegar nível com esse velho não Vou equipar só uma arma nele galera Vambora Vambora Vamos fazer essa missão Apertei o botão errado aqui Aí Simbora, mano Só pula tudo Vou sair batendo em todo mundo Não tô nem aí Vou mudar a música Fala, mano Palácio Celestial Eita porra, tá cheio de inimigo Especial Genkidama Com os carinha flutuando É muito engraçado É muito engraçado É muito engraçado Tá cheio de inimigo É muito engraçado É muito engraçado Mais inimigos. Nossa, é tudo grifo, mano. É tudo grifo, cara. Vou matar todo mundo. É tudo grifo, cara. É tudo grifo, cara. É tudo grifo, cara. Vou matar todo mundo. É tudo grifo, cara. É tudo grifo, cara. Vou matar todo mundo pra proteger nosso aliado. Eu vou matar todo mundo. Nossa senhora, vamos só sair zengando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Olha o Loki aqui. Morreu. Ah, acabou, mano. Não deu nem tempo. Poxa, eu pensei que eu fosse completar umas missões. Regaçamos o Loki, coitado. Aciclável todos ajeitado. Suzane é OP, galera. Vai, Grifo, vai. Sim. E aí Cara o seguinte Eu vou no máximo de item já Seguinte galera Máximo de item também custa usando droga Eu vou encerrar por aqui Se não Ficam quebradas as missões Tipo se a gente fizer todas Três Eu percebi que fica sempre faltando uma quebrada É Ares God of War Bom próximo vídeo a gente faz ela Beleza A gente vai estar derrotando o Ares Junto com o maluco do tapa-olho E os caras doidão aqui Beleza Falou Tchau Tchau Tchau